Pela direita de Saulo Mineiro que chega na frente da defesa do Coritiba, Saulo Mineiro joga para o meio da área, a bola passa por todo mundo e chega o Matheus Bahia, ele domina, acheta para quem vem, Lucas Mugni, a bola desvia, Pedro Morisco faz a defesa. Josué olha para o outro lado, vai para o lançamento, inverte a jogada, boa bola para Rodrigo Gelado que domina também bem, ele encara a marcação, vai para a individualidade, para cima do Rafael Ramos, balançou Rodrigo Gelado, passou bem, fez o cruzamento, tapa de primeira, Richard, defende o goleiro do Ceará. Os dois lados, e vem o Coritiba, posição aparentemente legal, Brumado vai invadir a grande área, Brumado recebeu, fez o giro, perna esquerda, a bola desvia e vai para fora. Bola com o Eric Puga na entrada da grande área, fez o cruzamento, tira mais uma, a defesa do Coritiba, Richardson fica com a sobra, Saulo Mineiro tenta o giro para bater para o... Vem o Coritiba com tudo, lado direito, movimentação, tentativa de cruzamento para a área, Brumado de cabeça, encaixa Bruno Ferreira. Lucas saindo para o jogo para o Ceará, Saulo Mineiro recebe na frente, o lançamento, sai na frente do Benevenuto, ele bate para o gol, para fora. Quase 15 minutos no segundo tempo, Josué e Robson para a bola, quem vai? Foi o Robson, bateu para o gol, na travessão e agora entra, golaço! GOOOOOOOL! Capitão, e também assumiu a responsa da bola parada, a bola foi no travessão, bateu duas vezes no gramado e a bola já tinha passado da linha. E saiu o Lucas Mugni, vem o Coritiba, Robson, ele encara a marcação, faz o passe para o Lucas Ollier, no meio se apresenta o Coritiba para a chance de Brumado! GOOOOOOOL! Que começa a jogada na arrancada pela ponta esquerda, faz a jogada, faz a parada, entrega com o Lucas Ollier, na triangulação, boa do Coritiba, que belo gol! Brumado, sai cara a cara com o Bruno Ferreira, que de novo toca na bola! No direito, trabalha Rafael Ramos, bola pela direita, cruzamento a meia altura, passa, Barceló, cara a cara, pode fazer! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Facundo, Barceló, camisa 31, oportunista, a primeira chance clara de gol que teve o camisa 31, ele não desperdiça! Ele recebe na grande área, ajeita o corpo... Apesar desses três aí do ataque titular, depois eu volto com mais um destaque! Lucas Ollier, vem o Coritiba na área, bola ajeitada para o Matheus Frizo, que pega de primeira! GOOOOOOOL! A bola se apresentou limpa, para o Matheus Frizo, de frente para o lance, repare! Para pegar de primeira essa bola, chapando, na batida rasteira, bola complicada! Com a camisa 2 em campo, no lugar do Rafael Ramos, mexidas no Ceará, que erra com o David Ricardo, Brumado, cara a cara com o Bruno Ferreira, que faz a defesa! GOOOOOOOL! Cobrança autorizada, parte para a bola, Robson com a perna à direita, bola passa à direita também!